Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. Bem, o vídeo de agora é um FDficit, um debate de anime da temporada passada, que foi a temporada de inverno de 2023. Já tô começando a debater alguns animes dessa temporada e escolher um ou outro, né? Só pra conferir se é inverno mesmo, se é inverno mesmo. E eu vou pegar alguns que eu gostei bastante, alguns que eu acho interessante de conversar. Já peguei Fumetsu Nanata E, antes mesmo de fazer o chart da temporada, que é analisando, dando opinião, fazendo um panorama dos animes que eu ouvi, que eu gostei. Eu acabei fazendo já o do Fumetsu Nanata E, deu um tema específico, que a Lin já pulou aqui no teclado. Deu um tema específico sobre a onipresença em Fumetsu Nanata E. E agora o anime da vez é esse Benya Saitou-san Isekai Ni Iku. Esse anime acabou de acabar, né? Acabou de acabar no inverno, teve 12 episódios e adaptou a história de um ser humano, no caso, obviamente, um ser humano. De um faz-tudo, né? O Saitou-san. O Saitou, ele é tipo um cara que mexe com parte elétrica, parte hidráulica, com chave, um pouco de manufatura, habilidades manuais, como, sei lá, artesanato, um artesão típico, né? Se você pensar no Saitou-san, como faz tudo do contemporâneo, ele é o equivalente a um ladino, ou próximo a isso, no sistema do D&D. E é exatamente isso que trabalha esse anime. Ele é o Saitou-san fazendo a função de ladino num grupo de RPG no Isekai. Um Isekai tipicamente medieval, né? E a pegada desse Saitou-san, vou mostrar pra vocês já, é bem essa, a história de um cara normal, um cara mediano, medíocre, que era humilhado na sua época, no seu período, porque ele era simplesmente descartável e substituível. Qualquer um fazia a função dele, era nada demais, assim. Era descartável mesmo, sem sal. Qualquer um substituía a função dele. A função dele era bem genérica. Ele é o cara que conserta problemas domésticos. Essa é a função dele. Chaveiro, ele mexe com encanamento, mexe com cola, com, sei lá, consertar equipamento eletrônico, mas bem assim, razoável, bem por cima. Entende como é que mexe com estruturas hardware. Ele mexe com hardware das coisas, né? Ele não mexe com a parte software, ele mexe com o hardware das coisas. Hoje em dia, você pode dizer que esse tipo de pessoal é um cara que mancha de gambiarra, tá? E o Saitou-san é gambiarra, e ao mesmo tempo ele é um... Sei lá... Técnico. Um cara técnico, tá ligado? E nisso, ele tá no mundo medieval, que ele morre, entre aspas, no mundo humano. Ele não chega a morrer, mas ele tá à beira da morte. Ele é ser atropelado e tal. Ele é transportado pro mundo medieval por um mago que a gente não sabe qual o nome. É um mago lendário, que criou magias incríveis. E meio que começa a trazer um monte de coisa do mundo humano pro mundo medieval. Incluindo o Saitou, que vai de paraquedas e cai no mundo medieval. Ele cai no mundo medieval, ele meio que tá deslocado e ele começa a fazer parte de um grupo, né? Party. Eu ia falar party, né? Quando você faz parte de um grupo, você faz parry com o grupo, né? Desculpa, meu inglês tá ruim, minha garganta tá ruim. Enfim, aí de todo modo. Aí o Saitou, ele vira um membro de um grupo de RPG, sem nenhuma habilidade medieval, como... Sei lá, ele não é soldado, não é mago, não é guerreiro, não é porcaria nenhuma. Ele é só um cara normal. Só que ele tem habilidades de ladino, como abrir baú, consertar armadura, fazer manutenção de equipamento, estratégias básicas de sobrevivência e gambiarras cotidianas. Ele é esse tipo de cara. E como ele é muito hábil, né? Ele é um cara do artesanato, não, da manufatura, né? Ele trabalha bem com as mãos, é habilidoso. Ele ganha muito renome no bando. Tanto no bando dele, que é o bando da Raelza, da Lafampan e do Morlock, que são três personagens. A Lafampan é curandeira e magia mais, digamos, branca, né? Por assim dizer. Ela faz suporte, ela é um suporte, tipo clérigo. A Raelza é o tanker e também a guerreira. Ela defende e ataca na força física. E o Moloch é o mago do grupo, que é tipicamente um mago overpower, level 90, digamos. Ele é level alto pra caramba, tem uma vida enorme. Ele tem mais de 80 anos. Acho que ele tem pelo menos 80 anos. Ele é muito veterano, então ele manja muito de magia. Tem a carreira dele, antes de ser um membro de grupo de mercenários, né? De caçar tesouros. Tem a carreira dele acadêmica. Ele é um mago estudioso. Um mago que só depois vira mercenário. E tem toda a história de cada um desses protagonistas. A história da Raelza, a história da Lafampan, a história do Moloch. E a própria história do Saito, que é ilustrada como um cara que era um zero à esquerda, era um descartável. E no mundo medieval, ele é importante, ele brilha e ele faz parte de um grupo que valoriza ele. Porque ele consegue construir junto ao grupo uma eficiência junto às missões. Eficiência mesmo. Ele é o cara que nas masmorras e nas quests, né? Que são os desafios de D&D da vida. Ele consegue ser diferencial, assim. Ele é bem diferente. Ele desequilibra positivamente para o grupo de D&D. E, mano, a primeira coisa que eu vi nesse anime é que ele é magnificamente lindo, assim. No primeiro episódio, ele é muito bem animado. No segundo episódio, ele também é bem estruturado. Em geral, a animação é constante, ela não perde muito a mão. É muito bonita. A direção é muito boa, tá? A trilha sonora é muito boa. E o arco de personagens, os arcos de personagens desse anime são muito estruturados. Slim, para de mexer nas coisas. Jesus amado. Enfim, é muito bem feito. Tudo é muito bem feito. Ele não é épico, ele não é um anime que visa ser a pica das galáxias, o anime fodástico. Mas ele é redondo em todos os sentidos. É um anime extremamente mais do que satisfatório. Ele é muito bom em tudo que ele propõe se a ser. E a proposta dele é uma proposta. Brinca um pouco com Echi. Brinca com piadas de baixo calão. Tem muita piada de baixo calão. Principalmente sobre pênis. E o Slim tira a mão do mal sobre pênis e coisas assim. Do Molo, que é o cara que é muito bem dotado. Do Saito também, que é o par romântico sugerido para a Raelza. E ela toda menininha assim. Será que o dele é grande demais? Tem umas piadas de baixo calão no anime que é bem divertido. Tem um humor muito bom, em geral. É umas sacadas ótimas com o modo do D&D. A Lafampan é uma fada da Lua e ela tem uma maldição. E é bem legal em D&D porque em D&D tem muitos defeitos. O personagem não tem só qualidades, ele tem defeitos. E a Lafampan tem defeitos. Se ela não fizer a oferenda dela para a Lua. Acho que toda noite do Lua cheia. Ela encolhe. E ela vai encolher até desaparecer. Então ela tem que dar moedas de ouro para a Lua. Para a maldição dela não ativar. E essa maldição é bem interessante. Logicamente que só pincela, não aprofunda muita coisa. Já a própria Raelza é uma moça que foi abandonada pela família. Orphan. Foi criada por lobos. Literalmente criada por um canídeo. Um canídeo, um lobo, alguma coisa assim. E ela é bem bestial desde criança. E aí ela é adotada pelo Moloch. E o Moloch já sem memória. E já todo surtado. Porque o Moloch tem um problema de memória. E o problema de memória do Moloch não é biológico. Não é senil. Ele não tem demência, senilidade. Alguma doença mental. É psicológico. E também a maldição dele. Porque a história do Moloch. Ele é o cara que abandonou a filha. Porque ele queria estudar a magia. Ele menosprezou. Ele negligenciou a família. E nessa, a mulher dele e a própria filha. A mulher dele não sei se morreu. Mas a filha dele morreu. De doença. Uma doença extremamente curável. Só que como ele demorou demais. E a mulher dele não tinha dinheiro. Quando ele voltou para casa das pesquisas acadêmicas dele. Tira a mão limpa. Ele não podia mais ressuscitar a filha. Porque tem ressurreição aqui nesse cenário. Você vai para o templo clérigo. E o templo clérigo depois de, sei lá. Uns dois, três dias depois de morto. Ainda dá para ressuscitar. Só que daí demorou muito. E a filha dele tinha sido enterrada. E já não podia mais ressuscitar. Esse trauma da vida dele destrói com ele. Porque ele era um bosta. O Moloch era um personagem bem tosco. Bem escrutão. Bem arrogante. Bem insensível. E daí arrebenta com o cara. E aí ele começa a buscar a magia sagrada do tempo. Para conseguir voltar no tempo. Alguma coisa assim. E reviver a filha. Só que nessa busca pela magia sagrada. Ele encontra um mago lendário. E esse mago lendário buga ele. Ele dá a magia do tempo para ele. Mas ao mesmo tempo que ele dá a magia do tempo para ele. A magia parcial. Ele fica todo senil. Ele ganha senilidade. E aí um mago com senilidade. Que não lembra as magias. E ressuscitar as magias. É um mago nível 80. Que não consegue ressuscitar magia. Ele é quase inútil. E o Saito. Ele é o cara que decora as magias. E fala as magias no ouvido do Moloch. Para o Moloch lembrar as magias. E ressuscitar as magias. E conjurar as magias. Isso é uma dinâmica incrível do grupo. Então o grupo em Benria Saito-san. Que é esse grupo de D&D. É extremamente funcional cara. Assim. As missões. As quests. O esquema do Saito descobrir. A passagem secreta dentro de uma dungeon. E expandir a dungeon. Para inúmeras outras mistérios. Inúmeras outras abrangências. Ele aprofunda completamente uma dungeon. Que já estava completamente falida. Era uma dungeon completamente explorada. Ele consegue descobrir uma passagem nova. Ele faz todos os heróis do mundo. E irem para essa dungeon. Para explorar as riquezas da dungeon. E meu. Cada personagem é muito carismático. Cada arco de personagem é muito bem feito. O anime é segmentado em momentos. Histórias paralelas de vários protagonistas. Tem a apresentação de vários suportes. Que vão tendo histórias sucintas. Como a Lilisa. Como a Ninia. A Elfa. Que é a Fan Liu. O próprio Gibung. Que o Gibung é um anão mago. Discípulo do próprio. Do próprio Morlock. Morlock. E tem a Lavela. A Lavela tem um ninja. Um ninja sombrio. Que tem um arco inteiro dele. Que ele invoca os demônios. E faz amizade com os demônios. Ele ganha dos demônios. E faz amizade com os demônios. A própria Lavela é uma bruxa amaldiçoada. Que não pode se apaixonar. Porque se caso ela se apaixonar. Ela quebra a imortalidade dela. Que a amaldição dela é ser imortal. Enquanto não se apaixona. Depois que ela se apaixona. Ela morre. E aí ela se apaixona pelo ninja. E aí o ninja quer salvar a vida dela. E o ninja invoca um grande demônio. Pra conseguir. Eu não lembro ao certo como é que é a saga. E tem a própria fada. Das asas negras. Que segue o ninja. Que é a sidekick dele. Tem personagens de suporte. Como o grupo de heróis. O grupo de heróis tem um mago clérigo. O mago clérigo e mago ao mesmo tempo. Faz as duas magias. Não. Na verdade ele é mago de ataque. Tem a maga clériga. Que dá suporte. Tem o herói guerreiro. Que é o tanker. É típico grupo de D&D. De baixo. Não de baixa qualidade. Mas de poucos membros. Porque só 3 ou 4 membros. Num grupo no máximo. E normalmente é 2 ou 3 mesmo. E tem os heróis lendários no cenário. Como o monge da grande... Que é muito engraçado. Que ele usa um grande porrete. E esse porrete é gigantesco. Ele é tipo... Parece mago. Mas ele não é mago. Ele é... Eu não sei nem a classe dele de guerreiro. Mas esse porrete é gigantesco. E vive impedindo ele de fazer tudo no anime. Ele é impedido de... De explorar as dungeons. Ele é impedido de... De participar com a galera... Ativamente. Ele fica bem assim... Como uma ilustração... De um personagem estereotipado... Mega divertido. Mega engraçado. Como uma lenda ambulante. Cavagando o anime inteiro. E aí tem as tretas entre personagens... Como a Elfa. E a própria Eraelsa. A Elfa. Em vez de ser uma Elfa maga. É uma Elfa. Eu diria que ela é... É... Tanker também. Ela é a guerreira. Ela ataca. E tem personagens... Tem Bardo também. O Bardo é o... O sidekick da... Da caçadora de monstros. E a caçadora de monstros. É especialista em matar monstros. Eu não lembro qual é tipo de monstro. Mas é especialista em matar monstros. E por sua vez. O Saitou é só o grande ladino do grupo. E que vai interagindo com a galera. Essa que é a caçadora de monstros. Com o anão do lado. É... E meu. É muito bom isso aqui. É um anime bem animado. Os arcos de cada personagem secundário. Tem histórias consolidadas. Eles vão apresentando cada personagem. São personagens muito hilários. E incríveis. E interessantes. Ele vai pro humor. Ele não vai pro lado sério. Nem nada. Mas são personagens muito bem construídos. Do lado bem humorado. Tem história. Tem densidade. Eles misturam os arcos de personagens secundários. Com arcos de personagem primário. Fazendo uma interação muito bem construída. Eles conseguem dar uma espécie de construção para os arcos do presente. Para os arcos de resolução do passado dos personagens. Como o da Ara Elza. A Ara Elza tem uma finalização de arco. E ao mesmo tempo ela tem um arco romântico com o Saitou. O Moloch ele tem uma... Eles não finalizam o arco dele completamente. Porque o anime vai ter continuação. Provavelmente. Eu acho. Não sei. Ele é baseado em um... Uma novel. E um mangá. Então tem um mangá. Que adapta. Que adapta nessa história. Adaptado em um mangá. Esse mangá por sua vez. Ele não tem. Ele está sendo publicado ainda. Então a história está em continuação. Ele é publicado desde 2018. E está em andamento. Aparentemente. E daí tem todo o esquema. Que o anime não vai adaptar. Porque é a história nova do mangá. Não sei até onde ele foi no mangá. Mas que é a história do Moloch. Que fica em aberto. A história do Saitou. Que fica em aberto. O relacionamento da Ara Elza com ele. Que fica em aberto. A própria La Fan Punk. Que tem bastante coisa para mexer também na história dela. E de todo modo. Eu simplesmente achei esse anime fantástico. Em todos os sentidos. Com o melhor... O melhor comédia da temporada. Um dos melhores animes de D&D que eu já vi. No sentido humorístico também. Mas no sentido de herói. Magia e competência. Os vilões são bem interessantes. Tem arco de vilão. Tem o arco do cachorro. O arco do cachorro é incrível. O arco do cachorro demoníaco. E tem o arco do demônio gêmeo. Do irmão gêmeo de outro demônio. Que teve que matar a grande Daimao. Para sobreviver. Que era a mãe deles. Eles mataram a própria mãe. E o arco do demônio é bom também. O arco do demônio caído. Que o rei vence ele. Que é esse cara aqui. Que está de costas. Que é um demônio Daimao. Que é humilhado. E vira súdito do rei. E o rei é mega poderoso. E aqui tem o templário também. O templário no clérigo do rei. E meu. Assim. Tirando o fato de que ele é meio inconstante. Nesse esquema de world building. O world building ele é meio agonçado. Não é tão sério. O ninja é muito bom. As habilidades do ninja são muito boas. Tirando que ele leva muito a sério. Assim. O cenário mais estruturado. De magia. Ele não é muito detalhado. Sabe. Ele entra em alguns conflitos. Isso aqui é a filha do mago do Morlock. Que dá uma dó dela. Muito brutal. Assim. A parte dramática é muito boa também. Mas enfim. Voltando. Então a parte de day day world building dele é meio largada. É meio. Sei lá. Não leva tão a sério. Apesar de ser boa. É muito boa e consistente. Mas ao mesmo tempo ela não leva muito a sério a sua construção. E fica meio largado assim mesmo. Tipo. Você não sabe bem como funcionam as magias. Você não sabe muito bem como funcionam os níveis. Essa parte não é tão boa no anime. Mas também não faz tanta diferença. E você não sabe como é que é treinamento. Porque ele é uma pegada de D&D. Descompromissada. Tá. Bem descompromissada mesmo. E aí tem os vilões. E o Morlock. O Morlock quando ele pega as magias dele. É a magia de mortalidade dele. Aí ele. Puta. O arco final de luta de mago do Morlock. É fantástico. As batalhas de magia desse anime são incríveis. E as batalhas em grupo também. Porque tem a Ara Elza. Tem o próprio Saito lutando. Tem a própria La Fan Pan. Tem personagem de suporte. Como o anão mago também. Que funciona muito bem de suporte. Meu. É muito bom as batalhas. A batalha contra o Chafão. O que o ninja invoca. É ótima. O que o Molo que faz naquela batalha. É ótimo. Os heróis que ajudam na batalha. Também é muito bom. Esse anime aqui é tipo. Muito interessante. Assim. Eu falei que ele não é memorável. Nem lendário. Mas ao mesmo tempo. Ele é. Dos animes medievais de D&D. Um dos melhores que eu vi na vida. Em muito tempo. Sabe. Lembra um pouco Tower of Rook. Tower of Rook é um anime muito bom. Que não é Sekai. Deixa eu ver se eu pego aqui o nome dele. Tower. Acho que é assim. Eu não lembro o nome inteiro. Rook. Alguma coisa do gênero. É. Esse aqui. Tower of Druaga. É isso aqui. Esse anime eu lembro quando eu vi. Meu cara. É ótimo. É ótimo. E esse anime do Coisa Embora tem uma pegada menos dramática. Tower of Rook é mais sério, tá. Ao mesmo tempo também é bem engraçado. É bem engraçado mesmo. Só que Tower of Druaga ou A Edges of Rook é um anime incrível. Antigão que eu vi. Que eu amei. E esse anime me lembrou muito esse anime. Porque eu realmente amei bastante o Beiria Saitousan. Foi um dos melhores animes. É um anime que eu gostei demais. O eti dele é bem legal. O romance zoado é bem legal. A parte dramática, séria é pesada. É funcional. A parte cômica de magia e ao mesmo tempo de mundo e world building funciona bem. Embora seja meio caricato. Os personagens e os arcos de personagens são bons. Muito bons. Até os arcos de personagens secundários. De vilão. O arco de personagem que funciona como complementação da história principal. Principalmente do Morlock. Que é o personagem mais overpower e central da história. Jogando o Saitousan para escanteio. Tudo fica meio concentrado em volta do mago, tá ligado. O Saitou ele é suporte pra caramba. Ele não é bem protagonista. O maior protagonista da história acaba sendo o mago. Acaba sendo o Morlock. E aí gira muito em torno do arco dele. Do arco das magias dele. Do passado dele. E das coisas que ele meio que gira em torno dele. Tá ligado. E meu. É muito bom. Recomendo mesmo esse anime. É um anime extremamente subestimado. Porque poucas pessoas viram. As pessoas não levaram ele a sério. Mas é um anime muito competente em todas as coisas. Todas as estruturas. As piadas. A ambientação. Os poderes. Embora não seja muito detalhado. Nem nada. E... É bom, cara. É bom demais. Ele tem uma vibe shonen também. Nas batalhas. Que é muito boa. Em geral. Eu não sou... Eu não quero ser tão fanboy assim. Mas eu simplesmente achei esse anime fantástico. Tá? Eu acho ele não perfeito. Nem de modo algum. Porque eu gosto mais de ser em nem. Mas pra proposta que ele tem. Ele é completamente redondo. E entrega completamente tudo. Então é um anime extremamente satisfatório. Extremamente competente. E... Bem... Bem produzido. Bem dirigido. Bem compilado. É... É muito bom em todos os sentidos. Tá? É isso que eu tenho pra dizer. E... Meu. Recomendo mesmo. Tá? E é hilário, cara. É muito divertido. É muito engraçado. Ao mesmo tempo que é muito interessante. E eu não sei que foto que eu uso pro chart. Depois eu pego uma foto. Uma imagem pra usar pro chart. Vou pensar no caso. Com mais... É... Com mais parcimônia. Tem umas imagens bem legais do mangá. Mas é isso. Pessoas... Deixa eu cortar aqui. Acho que já falei bastante. Tô morrendo de vontade de tossir. Mas tô me prendendo aqui. Esse foi o primeiro anime da... Segundo, na verdade. Depois de Fumetsu Nanatae. Que eu recomendei. Mas... Fumetsu Nanatae eu tive sentimentos contrastantes. Benri Asaitou-san. Eu não tenho sentimentos contrastantes. Eu amei o anime do começo ao fim. E o primeiro episódio já me apaixonei completamente pelo anime. E... Até o fim, cara. Até o fim ele é... Acima da média ao extremo. Esse anime vale a pena como um dos melhores do ano. Já. Mesmo ano tendo a acabar de começar. Tá? Ele é muito bom mesmo. Muito, muito redondo. E... Critério, assim. Tem que ter critério pra você analisar. Você analisa anime de... De sentimento. Você pega e vê a direção. Pega e vê a trilha sonora. Vê a animação. Vê os arcos de personagem. Vê... A utilização dos personagens secundários. A utilização dos personagens primários. Os vilões. Os antagonistas. O world building. O como o mundo se desenvolve e desdobra. A fantasia. E Saito-san, embora seja picotadinho em capítulos, né? Porque ele é todo... É... Quebra-cabeça. Ele vai se construindo como uma obra... Sólida. E depois ele para de ser quebra-cabeça. E começa a contar uma história mais fluida. E mais corrida. E mesmo assim é muito bom. Então ele tem toda uma introdução. E depois ele tem o arco de consolidação dessa introdução. Onde todos os personagens começam a interagir. Tem uma coisinha aqui. Uma coisinha ali que eu não gostei. O fim eu achei meio forçado algumas coisas. Mas é muito bom também, tá? Então mais ou menos isso. Então é isso, pessoas. Até o próximo anime da temporada passada. Também de inverno. Que eu vou fazer review. Já sei qual é. E... Bom. Depois eu faço para a próxima semana, né? Espero que vocês vejam esse anime mesmo. É um anime realmente muito... Para todo o público. Ele tem um público algo muito amplo. Ele é bom para todas as faixas etárias. Embora seja um pouco pervertido algumas coisas. E tem umas piadas dúbias. De humor duvidoso, né? Mas... Ele é um anime bem família, assim. Por assim dizer, tá? Mas é isso, galera. Valeu pela presença. E quem viu isso aqui. Até mais aí. Falou-se. Obrigado.